Boa noite, que você tenha uma noite cheia de descanso e muita paz. A noite é o momento que temos para relaxar e colocar os nossos pensamentos no lugar. Fazer planos, traçar metas, pensar na vida. Faça tudo isso, mas também faça uma oração. Agradecer a Deus por tudo é uma excelente maneira de terminar o dia. Tenha uma abençoada noite na presença de Jesus.